A partir desta quarta-feira, a Avenida Joaquim Ribeiro, que fica na interseção entre a Avenida Maranhão e a Avenida Pedro Freitas, será interditada para receber obras de esgotamento sanitário. Quem anda diariamente pelas ruas e avenidas de Teresina já deve ter se deparado com trechos interditados passando por obras. Mas o que muitas pessoas não sabem é que estas obras possibilitam melhorias, nesse caso, o saneamento básico da capital. A responsável pelos serviços é a Águas de Teresina. O gerente de engenharia da Águas de Teresina explica que tipo de obra está sendo desenvolvida no local. Aqui é um interceptor de esgoto, é uma tubulação de grande diâmetro, onde a gente precisa abrir uma vala com um pouco maior de abertura dela maior para poder assentar esses tubos. Nós estamos iniciando aqui atrás do IFP, estamos chegando aqui bem próximo à rotatória equatorial, que faz a junção aqui com a Joaquim Ribeiro. Ainda de acordo com a Águas de Teresina, as obras devem possibilitar melhorias no saneamento básico. Quem estiver passando aqui por esse trecho da Avenida Maranhão, devem ficar atento a estas placas, com informações sobre os desvios que os condutores devem seguir. Assim como na Avenida Maranhão, a empresa também executa obras em outros pontos da capital. Aqui no caso da Maranhão, é uma interdição parcial. O que quer dizer isso? A Avenida tem três faixas. Dessas três faixas, nós estamos utilizando duas no canteiro de obra e a da esquerda do canteiro central está livre. Então, no sentido sul-centro, ela permanece livre para o motorista. Fiquem atentos às redes sociais da Águas de Teresina, onde vão estar marcando todas as rotas alternativas para essa questão. Nós temos uma parceria com o aplicativo Waze, onde quem for usuário desse aplicativo pode lançar lá e vai aparecer onde nós estamos tendo obras.